E aí pessoal, beleza? Hoje vou estar trazendo aqui pela primeira vez no canal um quadro de Respondendo Perguntas de Inscritos. Bem, como vai ser aqui que eu já estava pensando, ele vai ser um quadro onde vou estar, claro, como disse, Respondendo Perguntas de Inscritos, mas eu vou estar falando, comentando as coisas sem um roteiro, base e tals. É praticamente a ideia aqui é responder dúvidas de vocês sobre coisas relacionadas a Inscritos, ou também coisas meio nada a ver, tipo, quem ganhou a briga, o Mobius ou o sei lá quem. E vamos lá aqui começar este quadro. Logo lembrando que não vou estar respondendo todas as perguntas para o vídeo não ficar muito longo, mas se quiserem uma parte 2 ou que esses vídeos apareçam com mais frequência, podem comentar aí. E vamos começar. A pergunta do Hogard Triscoll, não sei se eu pronunciei certo, é Minha dúvida, Siri, o porquê do XF-A27 ser tão luta secreto na série? O que tem dentro daquele avião, fora a versão protótipo do Coffin, que o tornaria um segredo internacional de uso? Então, o que dá para afirmar ao longo dos anos é que não é exatamente o que está dentro dele, mas a descrição acabou evoluindo. O que a gente pode pegar é que o Nus7 comenta que é mais a parte de quem foi que desenvolveu e da origem da aeronave, que é algo secreto e ainda não foi revelado. E a gente pode pegar um pouco aqui da evolução de cada descrição. A primeira vez que a gente pode pegar algo é lá nesse Combat 2, que fala que ele foi a carta-trufo do Scarface durante o final lá da guerra de 97 nesse Combat 2. E isso até mesmo confirma lá nesse Combat Infinity, quando tivemos o torneio do XF-A27, que veio com o nome de A Última Esperança das Forças Aliadas. E basicamente o que dá para entender é que alguém fez e alguém mandou para eles. Mas graças ao X até o Join Assault, eles ficam falando que as suas verdadeiras capacidades são mantidas em segredos. O que dá para entender é que seria provavelmente remetente aos quatro mísseis que a gente consegue equipar no X. Mas depois isso foi tirado no X2 e no Join Assault, lá no remake do 2 também. Já no Infinity, eles se expandem um pouco mais, falando que ela é uma aeronave de porta-aviões que pode ser desenvolvida, que foi desenvolvida com o propósito de criar uma aeronave para demonstrar uma performance extrema. Informações sobre sua nação de origem e a desenvolvedora não foram levadas a público, fazendo ser uma aeronave altamente secreta. E o 7 meio que expande a mesma coisa, mas fala que ele é uma baita de uma aeronave com uma boa de uma capacidade. Coisa que a gente nota também no 2, sendo que é literalmente a melhor aeronave, tendo quase todos os seus status no máximo. Lembrando que tudo que eu falei aqui é mais na parte da teoria mesmo. E um pouco de tradução das descrições que tem desse PID aqui, eles pegaram lá dos próprios jogos. E também essa descrição que eu falei aqui do XFA-27, a primeira que é do 2, ela não vem do Ace Combat 2 em si, porque lá no jogo a gente nunca teve descrição de nenhuma aeronave. Ela aparece lá no disco da Nanko Collection, que foi uma coletânea que a Nanko lançou para o Playstation 2, apenas no Japão de clássicos deles de jogos 3D, como o Clonon, o primeiro Tekken, o Ace Combat 2 e o primeiro Ridge Racer. E a segunda pergunta faz um dos assinantes do canal, o 1993 Abreu, que acabou mudando seu nome, que era Tadeu Abreu. Ele pergunta, qual dos protagonistas dos jogos de Playstation 2 venceria um duelo contra os demais usando seu avião principal? Cypher no F-15C, Blaze no F-14 e Mubius 1 no seu F-4E. Vamos de F-4 para não dar vantagens injustas com F-22. Os três armados apenas com os mísseis básicos e a metralhadora infinita. Bem, tem uma coisa que eu vou responder essa pergunta, levando em consideração uma coisa que não foi dita aí. Qual nível que estão? Seria eles no início de cada jogo ou seriam eles lá para o final? Para fazer o negócio ficar mais justo, eu vou deixar eles mais ou menos dos seus augeis, que seriam o final do 0, do 5 e do 4. Eu diria que entre os três, quem acaba levando com certeza é o Cypher. Por quê? Se a gente pegar o Mubius, ele é um cara que trabalha bem sozinho, mas o único esquadrão que ele enfrentou até esse período foi de grande importância, foi o Esquadrão Yellow. Já o Esquadrão War Dog, ou no caso aí vamos levar como Rasgris, eles praticamente não dependem só do Blaze sozinho. Depende muito também dos quatro, já que aí toda a proposta do Esquadrão 5 são os quatro, o Blaze, o Archer, o Swordsman e a Nagas, todos eles trabalhando juntos. E o máximo que eles acabaram enfrentando foram o Ophnir e o Greberk. Que vamos lembrar uma coisa, são dois esquadrões de elite da Guerra de Belka, mas eles tiveram que trabalhar em conjunto para conseguir destruir os dois. Já o Cypher, por que eu digo que ele levaria? Ele levou o maior quantidade até hoje de esquadrões inimigos. E lembrando, ah, mas o Mubius também enfrentou os esquadrões, sim. Ele enfrentou, mas normalmente era aqueles esquadrões quase que menores. De, ah, nossa, você ia bater uma galera ali, você nem sabia que o cara existia e pronto. E também vamos levar uma outra, que o Mubius também tinha uma galera meio que, digamos, aliada. No caso, o Viper, Ômega e etc. E como também vamos pegar aí que o F4, ele é bem menos avançado que o próprio F15C. E o F14 tem, ah, para o F15C tem mais ou menos uma diferença tecnológica aí um pouquinho. Eu diria que o Cypher acaba levando de qualquer jeito. Já se fosse o Mubius no F22, eu diria, sim, que muito provavelmente ia ficar uma briga tensa entre o Mubius e o Cypher. E a terceira pergunta vai do ArthurGrargololatex643. Olha, seria interessante um quadrinho de Ace Combat? E em qual universo seria interessante que ela se passasse? No de Assault Ores ou Strange Reel ou no universo do Ace Combat X2 EX? Cara, seria interessante sim. Eu ia curtir. Eu sou uma pessoa que acha que Ace Combat precisa ter mais dessas mídias expandidas. A única vez que a gente conseguiu ter alguma coisa desse gênero foi com Ace Combat e Icarus in the Sky, que foi uma Light Nova que se passava lá no universo do Assault Horizon. E também um outro livro que se chama The Last Ace, que é uma história de origem do William Bishop. Mas animes, mangás e esse tipo de coisa seriam bem interessantes. E olha, eu não tenho uma preferência entre, ah, você quer no mundo real, Strange Reel e tal. Sendo uma história bem interessante, o que eu diria pro Strange Reel seria alguma coisa do tipo complementos, em vez da gente acompanhar. Isso pode ser no anime, livro, quadrinhos, mangás e tals. Do tipo, ah, é uma história que se passa complementando os eventos do Ace Combat 5. Só que aí foca num outro esquadrão. Ou alguma coisa, de repente, se passando quando o pessoal do War Dog acabou se tornando o Razgris. Ou até o que eu tava até debatendo com o Garuda, o dono do Ace Combat Brasil. Alguma coisa se passando antes dos eventos do Ace Combat Zero. Se vocês viram aquele meu vídeo falando sobre os Ace's que lutaram na Guerra de Belka, vocês vão ver que tem muita coisa que aconteceu antes. Dá muito pra aproveitar. Já no mundo real, eu diria que alguma coisa expandindo o que vimos lá no universo Assault Horizon. Que por mais que tenha falhado, tem muita coisa interessante. Como por exemplo, lá no Master File do Shinden 2, fala que teve uma segunda briga com a NRF, que é o vilão, que é a organização vilã do jogo, contra o pessoal do Japão. E lá que o Shinden 2 entrou em ação. Mas isso ficou só por lá. E só uma correção, o Ace Combat X2, ele é em outro universo. Ele não se passa no mesmo universo do X. Mas eu digo que ele seria o mais difícil da gente continuar, porque é aquele negócio. Ele simplesmente foi uma briga contra uma corporação. E dá pra inventar qualquer coisa ali no meio. Então, meio que ficaria tipo, o Antares foi fazer alguma coisa. Ai, nossa, surgiu uma outra organização terrorista e eles foram lá enfrentar. Então, é meio aquilo. Fica muito vago. Aliás, de preferência minha, eu preferia que fosse feito alguma coisa mais feita pelos japoneses, em vez pelo pessoal norte-americano. Muito mais porque Ace Combat, sim. Não parece, mas Ace Combat é uma franquia japonesa, feita por japonesas, por uma empresa japonesa. E o pessoal lá, até que consegue fazer excelentes histórias de guerra. E eu até diria que uma coisa que pegaria muito de interessante pra uma história de Ace Combat seria algo naquela pegada do Ganda e Jazz HMS Team. Uma galera meio tipo, arralézona, pilotando aeronaves meio... mais ou menos, e tendo que enfrentar algum protótipo ou alguma coisa nessa pegada. Principalmente em mangá, que ia ficar muito interessante. Eu não toparia em uma adaptação de jogo, porque o que que aconteceria? Você tem que manter o protagonista mudo. Você teria que inventar um personagem ou focar em algum outro pra contar o que tá acontecendo. Só vocês verem que muitas vezes as histórias de Ace Combat nunca são vistas pelo protagonista que a gente controla. É sempre por algum outro. Vamos lá, no 4 tem o garoto lá que conta a história. No 5, normalmente é o Genete que vai comentando o que tá acontecendo, a mesma coisa no X. No 6, não no 0, normalmente são as entrevistas. E no 6 é tanto uma galera do Esquadrão Strigon, quanto a Ludmilla e outros personagens que vão dando a narrativa pra contextualizar sobre a guerra. Enquanto o personagem, o controlável, o Mobius, Scarface, Trigger e etc. É sempre visto pelas missões, pela perspectiva do jogador. E agora vem a pergunta do Knight1371. Você acha que Ace Combat poderia se passar no mesmo universo de Metal Gear? Cara, por mais que eu ame a franquia Metal Gear, eu vou ser bem honesto. Não, não daria pra passar muito por gameplay e por elementos apresentados nos dois. Por mais que ambos tenham algumas leves similaridades, como por exemplo, a partir do primeiro ou mais sendo específico do segundo, o segundo Solid, não o segundo Team MSX, onde começamos a ter essa entrada de inteligências artificiais e tals? Eu diria que não. Primeiro por quê? Agora vamos pegar no pensamento de gameplay. Metal Gear sempre foi focado num exército de homens só. No caso, uma pessoa só indo se infiltrar e descobrindo algum rolê muito louco no meio do caminho. E tecnologicamente dizendo, os Metal Gear são real robots, mas pro nível real mesmo, não comparado a um Gundam. Mas tanques de guerra que eu já poderia ver eles existindo. Porém, eu diria que muitas das coisas que vimos no universo de Ace Combat, tanto no Strange Reel e alguns da vida real, eles conseguiriam destruir um Metal Gear até numa boa. O máximo que poderia acontecer seria tipo, nossa, tem um cara se infiltrando pra desabilitar as defesas numa base, igual acontece na batalha final desse Combat 4, onde alguns soldados se infiltram na Megalith, enquanto a gente vai destruindo os geradores de calor pra abrir a entrada pro Mobius destruir o míssel. E aí você tem lá os carinhas comentando. E também tem uma coisa que isso eu vou comentar em outro vídeo sobre coisas canceladas, mas quase tivemos um jogo que se passava no universo de Ace Combat com elementos da série Metal Gear. E a próxima pergunta vai do DJAvan333. Eu gostaria da sua opinião sobre, hipoteticamente, um Ace Combat 8 contando essa história da Nagasi no cinturão de asteroide e um jogo espacial em Ace Combat 8 ou 9, talvez. Então, infelizmente, Ace Combat 8, pelo que estamos vendo, não vai ter nada a ver com essa missão da Nagasi, já que isso foi contado o que que deu lá no livro Ace 7 War 2019, que veio junto com uma das versões melhores do Ace Combat 7. Lá explica que tava vindo um grande asteroide em direção à Terra, que se atingisse ia ser muito pior que o desastre do Ulysses. E aí ela foi mandada pra lá pra colocar uma bomba e meter o pé pra impedir uma futura colisão. Se realmente impediu ou não, não chega a falar, porque vamos lembrar que o Ulysses construíram as Stone Ranges e várias armas, mas quando conseguiram atingir, vários fragmentos, por estarem próximos, também acabaram atingindo a Terra. E vamos lembrar que já existe coisa Ace Combat espacial, mas não com o nome de Ace Combat. Sim, a série faz parte de um negócio chamado de United Galaxy Space Force, que é composta por vários joguinhos de nave da Bandai Namco e de outras obras. Eu cheguei até a fazer um vídeo sobre aqui, abordando no meu canal. Mas se eu fosse dizer o que que tá dando pra rumar pra um Ace Combat 8, é uma ligação direta com o Ace Combat 3. Provavelmente vai tá contando o que que tá acontecendo fora da simulação. Já o Ace Combat 9, eu vou ser bem honesto que eu não sei mais. Conforme as coisas tão avançando, eu diria que o Ace Combat 9 seria muito mais além do que a gente viu do 3. Provavelmente, eu diria que o Ace Combat 8 possa se passar em tipo 2030, e o Ace Combat 9, de repente, pode até se passar em o que? 2040, 2050? Já que a gente não tem nenhuma confirmação. Apesar que o NCP já fala que a simulação aconteceu em 2040, não foi comprovado diretamente que aconteceu em 2040 a simulação, porque, pô, o Simon tava puto que o Diesel supostamente roubou a Yoko dele. O cara vai ficar estrenando 10 anos só pra arquitetar uma vingança? Sendo que a gente viu que ele era aprendiz do Dr. Skruger lá em Ace Combat 7? Eu diria que Ace Combat 3, no mundo real que foi causada a simulação, pode ter acontecido em 2030. E também tem algumas discrepâncias da simulação com o que vimos no mundo real. Mas que o Ace Combat 9 realmente pode se passar em 2040, 2050 e muito mais futurista, principalmente que a gente tá tendo agora uma das maiores demoras pra lançamento de jogo, com certeza pode esperar. E aqui a pergunta de um dos inscritos de longa data do canal, o Metterson100. Se pudesse escolher, qual país de Strange Rio você viveria? Pô, eu diria dois. Primeiro, Port Edwards em Ulcia. Sim, por que me pareça, estranhamente considero aquilo ali como um país. Eu acho muito bonito o visual do local e tal, principalmente no Ace Combat 2 e no 3. Já outro que eu escolheria seria a Aurélia. A Aurélia é praticamente uma versão super avançada do Brasil, se a gente for parar pra pensar. E a pergunta do Habs é... Pra você, qual é a mensagem que a Ace Combat ou cada jogo individualmente quer passar em relação às suas histórias? E qual o seu jogo preferido nesse quesito? Bem, vamos lembrar uma coisa. Tem muito jogo da série. Não são todos que praticamente a história serve mais ou menos de um plano de fundo pra justificativa da gameplay. Que é aquele velho conceito do level design. Pense primeiro na gameplay e nos gráficos e depois se faça a história pra justificar o que que tá acontecendo. Mas a partir do 3 em diante, tirando o XI, dá pra perceber que a maioria acaba sendo jogos anti-guerra. Normalmente sendo mais aquele negócio de, vou falar aqui bonitinho, lute pelas pessoas, não lute pelo governo e lute por um futuro melhor e blá, blá, blá. Mas alguns têm algumas coisas a acrescentar e outros são diferentes. Esse cubo de 3, por exemplo, é mais ou menos uma espécie de cubo que a humanidade no futuro, praticamente agora, tá acabando dependendo da inteligência artificial e os perigos das tecnologias e das corporações. Esse cubo de X2 é basicamente um jogo que é uma crítica a monopólio, se a gente for pensar monopólio e esse negócio de ganância. Já o 7, além dele ser um jogo anti-guerra, ele traz muito mais sobre essa questão dos drones e evolução da inteligência artificial que vai levando aos eventos de esse cubo de 3. Já que 90% tirando a DLC é justamente sobre as máquinas não podem substituir os humanos e, muito provavelmente, como estamos vendo agora, a humanidade não vai acabar cedendo tão fácil assim pro uso das máquinas. E honestamente, se fosse escolher um jogo, eu diria que eu acho a mensagem do 3 e a do 7 as mais interessantes nesse quesito. Porque a do 3, se você for parar pra olhar em 99, era aquele negócio, a pira da internet, nossa, é o futuro, um monte de gente querendo se aprofundar ou fazer alguma coisa nessa temática. Por exemplo, Megaman e o Rockman Battle Network, a gente também teve esse Combat 3, várias coisinhas de, nossa, vamos aproveitar essa hype cibernética que estamos tendo. E o outro que eu também curto pra caramba é o do próprio Ace Combat 7, justamente porque é um tema que os caras pegaram quase, mesmo com os atrasos, eles acabaram acertando muito o que a gente tá vendo também nos dias de hoje nessa questão de aeronaves e também na parte trabalhística. Que é esse negócio de muitas vezes as máquinas estarem tentando, ou as empresas tentarem substituir os humanos pelas máquinas. E a última pergunta vai do ThalesAnima8013, pergunta, você gosta do Scarface e do Ace Combat 2? Bem, sobre o Ace Combat 2, eu amo o jogo, é um dos jogos da série que eu mais me divirto, tanto pela trilha sonora, simplicidade e também pelas missões, que eu, não, a trilha sonora desse jogo é fantástica também, muitas vezes bate com o cenário e pela situação, já sobre o Ace Combat 2 é meio que a mesma opinião que eu tenho sobre os protagonistas, ou não tem um protagonista, nossa, favorito, ou coisa desse tipo. Eu acho, tipo, todo mundo tá no mesmo patamar, é mais aquele negócio, se cada personagem falasse, porque os únicos que a gente viu tendo algum diálogo foram o Scarface durante as sessões de aterrissagem, e o único que é um personagem, personagem mesmo que não tenta representar o jogador, que é o Bishop, todos pra mim estão no mesmo nível, a única diferença sendo aquela questão do... os feitos que cada um fez, que a gente tava comparando de, nossa, um chegou a bater mais esse quadrão, o outro foi o primeiro a ter feito sei lá o que, o outro fez mais sei lá o que das quantas. Mas eu diria muito de, sei lá, da importância do Scarface, que muitas das coisas que a gente tem na série foram por culpa do Air Combat 2, eu até expandiria aí também o Ace Combat 3. E aqui vamos terminando este quadro de fim de ano, a gente responde a pergunta, que é mais um negócio comemorativo pra interagir com os inscritos e tals. Se vocês curtiram, como eu falei, deixem aí nos comentários pra gente, pra eu poder trazer mais algumas outras partes, pra dar uma variada aqui também do conteúdo, né, já que é uma coisa que eu pretendo também. E agora eu vou ficando pra aqui, e nos vemos agora só ano que vem. Fui!